Por onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem, pensamento Numa estrada de ilusões que eu prometi Procuro dentro do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá vou te levar pra sempre A vida continua A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Temos que seguir Viagem, pensamentos Uma estrada de luz Uma estrada de ilusões que eu procuro dentro Eu procuro dentro do meu coração Toda vez que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar E no final E no final Eu sei Eu sei E no final Eu sei Eu sei Eu sei Que é E no final Eu sei Que vai voltar te encontrar, a distância entre nós não pode separar, o que eu sinto por você, não vai passar, um minuto é muito pouco pra poder falar, a distância entre nós não pode separar, e no final, eu sei que vai voltar. 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 E aí